Olá, eu sou César Cavalcante e seja bem-vindo a mais um episódio da série Meus Livros, meus mentores. No episódio de hoje eu quero apresentar a minha primeira indicação não evangélica, tá? A minha primeira indicação não evangélica. Então, para isso eu vou fazer aqui um adendo. Essa série é uma série que não é patrocinada por nenhuma editora e não tem nenhum tipo de viés econômico ou de indicação. Eu não aceito indicações de pessoas, ah, fala do meu livro, tem esse livro aqui e tal. A ideia dos meus livros e dos meus mentores são indicar livros que moldaram a minha estrutura pessoal, meu caráter, a minha formação teológica, acadêmica, pessoal. E hoje eu quero apresentar um livro não evangélico chamado Mindsets. Essa é a palavra para mentalidade em inglês ou mentalidades em inglês. Altere suas percepções e crie novas perspectivas e mude o seu modo de pensar. Nesse livro, o autor Mike, eu vou falar em inglês, né? Mike George, ele apresenta várias nuances da vida a partir de uma abordagem técnica, analítica e quase com a pegada coach. Então eu vou mostrar para vocês como funciona aqui no sumário. Pode vir aqui e mostrar. São, sei lá, menos de 200 páginas. O que há em sua mentalidade? Você já descobriu o verdadeiro perdão? Você está jogando o jogo? Que jogo é esse? Você já topou com os paradoxos no caminho? Você já percebeu a inutilidade da comparação? Por que você está atrasado de novo? Visão objetivo, sonho ou desejo? Qual a diferença? Você está fazendo a mudança de imposição para disposição? Você se impressiona com facilidade? Os oxímeros da vida? Qual o seu papel no filme da sua vida? Simplesmente paciência, anatomia de uma discussão muito importante? O poder da sua presença? Você se senta no acento da quietude? Muito bom. As sete máscaras da tristeza? Por que é impossível amar a si mesmo? Você é vítima, aprendiz ou mestre? Lidar com a perda de um ente querido? Como? Você tem uma hierarquia de necessidades? O que é sucesso para você? Você sofre da doença chamada esperança? Equilibrado ou concentrado? Qual a diferença? E para encerrar, tem tempo para uma risada? Então, esse livro, ele é extremamente didático. Vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como funciona. Eu prometo que esse episódio vai ser bem curto, mas vamos lá. Você já descobriu o perdão? Então, esse cara, ele, volta a falar, não é um livro evangélico. Então, ele vai tratar o perdão a partir de uma perspectiva emocional. Então, se você entender o que esse cara aqui está falando sobre o perdão e juntar com o que a Bíblia diz, deixando sempre a Bíblia em primeiro plano, então, você vai aprender muito, muito, muito. Primeiro, sobre como perdoar, depois, sobre como ser perdoado e como lidar com pessoas que te prejudicaram no decorrer da sua vida. Então, alguns temas como, ah, você me rejeitou. Então, como você lida com isso? Outra, você se ignorou. Vou ler aqui um trecho só para você ter uma ideia, tá? Nós nos sentimos, você me rejeitou. Nós nos sentimos rejeitados quando interpretamos atitudes e comportamentos de outros em relação a nós como não aceitação. Se isso acontece com bastante frequência, começamos a buscar por evidências de rejeição praticamente assim que conhecemos alguém. A crença de que somos rejeitáveis, que por algum motivo não somos dignos de aceitação dos outros, está instaurada. Se nos dói emocionalmente, se nos sentimos magoados pela aparente rejeição dos outros, isso significa que estamos entrando no relacionamento, no estado de carência. E é a necessidade de sermos aceitos e aprovados pelos outros que estão na base dos sentimentos feridos. É essa carência o que normalmente se encontra por trás da insegurança que podemos sentir no relacionamento qualquer. Se pudermos nos libertar da necessidade de conseguir a aceitação, a aprovação dos outros, provavelmente nunca decidiremos nos sentir magoados com atitudes dos outros em relação a nós. Então veja, é extremamente didático. Você me enganou, como você lida. Você está espalhando fofoca sobre mim, como eu lido com isso. Você me decepcionou, como eu lido com isso. Você me insultou. Por exemplo, fiquei muito ofendido quando eles me disseram isso. Foi um enorme insulto quando disseram isso a você. Eu não me sinto ofendido apenas por mim, mas por você também. Bem, talvez não digamos exatamente isso, mas nós de fato nos indignamos e criamos sensações de termos sido insultados, mesmo quando os insultados são os outros e a ofensa não foi dirigida a nós. Como você lida com esse tipo de sentimento? Então, esse livro, você me traiu, você me enganou, enfim. Enfim, dar o nosso eu. Esse cara, em um minuto aqui, eu encerro essa primeira parte sobre o perdão. Se liga no que ele vai falar aqui. Assim que você perceber que a vida é per-doar, per-doar, ele vai falar do latim, né? Você descobrirá o verdadeiro significado do perdão, que é uma dádiva. Quando você para de depender e esperar que são a mesma coisa que querer, vou repetir, quando você parar de depender e esperar que são a mesma coisa que querer, só que disfarçados, será quase impossível ser emocionalmente ferido. Aí, se e quando perceber que, na verdade, você nunca pode ser ferido emocionalmente pelos outros, a ideia do perdão torna-se irrelevante. Então, digamos que, se alguém pisa no seu pé, no trem, e essa é a hora da verdade, o momento em que você está sendo testado. Você vai perdoar e esquecer a falta de jeito do outro e a dor que lhe causou momentaneamente e seguir em frente com a sua vida? Ou vai ferver de raiva, de indignação e sofrer pelo restante da viagem? Ou você vai assumir completamente a responsabilidade por colocar o pé ali no começo da conversa? A resposta parece tão óbvia quanto a frase do cartão postal e ele vai seguir. Então, perdoar é você se doar pelo próximo, é você se dar, enfim. Bom, esse livro Mindsets, Altere Sua Percepção, Cria Novas Perspectivas, eu comprei esse livro em uma dessas lojas de aeroporto. Eu estava viajando para algum lugar e não tinha algo para ler. e falei, quero ler um livro diferente, comprei esse livro e me surpreendi. Eu separei aqui alguns, que eu só vou citar, não vou ler, tá? Que eu achei interessante, sempre eu dobrei a orelhinha aqui, só vou mostrar. Não sei se você está dando para filmar aqui com qualidade, mas vamos lá. Você já percebeu a inutilidade da comparação? Observando os outros, os corpos perfeitos, aspirações e inclinações, cada um é um único, imitação ou inspiração, a diferença das duas coisas, enfim. Outra coisa que eu separei aqui, deixa eu achar aqui. Você está fazendo a mudança de imposição para disposição? Muito interessante. Outro, deixa eu ver, que eu separei aqui pelas dobrinhas, vamos lá. Oxímoros da vida, você vai saber o que é aqui, e aí ele vai falar sobre contradições populares, gerenciando o nada. Isso aqui é muito importante, se você, quando você comprar o livro, você vai perceber. Outra parte que eu achei muito interessante, acho que não vou chegar em todos, a anatomia de uma discussão. A anatomia de uma discussão. Quando você entender isso aqui, aprender, bom, a sua vida tende a ser um pouco mais fácil. Onde você lida sobre, preservando o prestígio, a dependência emocional, origens da guerra, a aritmética de uma discussão. Essa aritmética de uma discussão, aprende isso aqui e depois você me fala como é que ficou a sua vida. Responde para mim de verdade. Faça um comentário, me manda em uma rede social. Outro tema, você se senta, você se senta no assento da quietude? Então, a hora tranquila, a questão de você, quando você não pode fazer nada para resolver um problema grande, como você age e tal. Outra questão muito importante, talvez uma das mais importantes desse livro. As sete máscaras da tristeza. As sete máscaras da tristeza. Então, ele vai mostrar aqui, uma por uma, a máscara da sensatez, da culpa, da subserviência, da superioridade, da sedução, a máscara da dor, a máscara da sensibilidade. Esse capítulo, não dá para falar qual é o mais importante, mas esse capítulo é muito importante. Para terminar, você é vítima, aprendiz ou mestre na vida? O que vítima faz? Vítima só chora. Vítima é vítima. Vítima não pode fazer nada. Vítima não pode mudar. Vítima, então você vai entender aqui, primeiro quem você é e depois como você pode mudar. Você tem uma hierarquia de necessidades? Já estou na página 147. E a última que eu marquei aqui, o que é sucesso para você? Então, esse livro, Mindsets, está na moda falar Mindsets, mudança de mente e tal, tudo mais, esse livro está meio suado aqui, não é? Mas, esse livro, fala, altere suas percepções, crie novas perspectivas, mude seu modo de pensar. Esse livro é um livro da editora Vozes, esse livro é um livro fácil achar, eu achei numa loja de aeroporto, nessas lojinhas de livro, né, de aeroporto, acredito que você não vai ter muita dificuldade para achar esse livro. Não lembro o valor, sei lá, uns 40, 50 reais, talvez alguma coisa assim, não é caro não, mas é um livro que, é um dos livros que me ajudaram a me compreender enquanto gente, tá certo? Levar a vida com um pouco mais de leveza. repito, não é um livro evangélico, mas é um dos livros que, é, eu indico com, assim, com certa regularidade para as pessoas, compra esse livro e tal, se você é pastor, por exemplo, daqui você vai tirar muitos insights para você, trazer para as pessoas, se você é um psicólogo, um aconselhador, um, um líder, se você é um, é coach, se você trabalha nessa área de mentoria, esse livro vai te ajudar muito mais ainda, ou se você quer se entender melhor, Mindset é a dica do dia. Fica por aqui, esse episódio da série Meus Livros, Meus Mentores, para você saber mais, fica ligadinho no nosso canal, que sempre, pelo menos uma ou duas vezes por semana, chega mais um da série Meus Livros, Meus Mentores. Até a próxima. Até a próxima. Se inscreva no canal.